Vai acontecer isso muito rápido hoje com você. E eu vou te revelar o que é. Respira fundo, se concentra, você está no Clarividência Online. E o que vai acontecer muito rápido hoje com você... Me fala aqui sobre alguém falando, tá? Vendo energia, né? Tem alguém que se afoga nas próprias palavras. Me fala aqui de alguém, tá bom? Que às vezes fala demais. Mas só que o falar demais expõe ela. Ela se deixa vulnerável. E de alguma forma, isso que ela vem a falar, tá? É como se você pudesse se favorecer. Mas ao mesmo tempo, eu vejo você tendo um receio em perceber que... Opa, eu sei que eu estou me aproveitando da falta de expertise daquela pessoa. Mas, meu amigo e minha amiga, deixa eu te falar uma coisa. Essa pessoa já está adulta demais para estar dando esses erros inocentes. De falar mais que a boca. Infelizmente, ela não tem a consciência de que a língua é o chicote do corpo. Ela tem que aprender a falar menos, ouvir mais e observar mais. Não é a primeira vez que essa pessoa perde boas oportunidades por falar demais, por expor demais. Tá bom? Você não é a pessoa que está se aproveitando. Você vai ter que enfrentar algo nesse dia de hoje e exatamente essa informação te coloque em uma vantagem. Não tenha receio de utilizar, porque senão vão utilizar contra você. Então, firmeza e vá de peito aberto para encarar o que vier até você. Porque você tem todas as ferramentas para sair vitoriosa. Decreta, joga para o universo. Eu sou abundância, eu sou próspera, eu sou forte, eu sou feliz. Eu sou abundância, eu sou próspera, eu sou forte, eu sou feliz. E se você está nessa condição de, às vezes, falar demais, repensa, tá bom? Não tem esse, ah, não sou baú para guardar segredo. Para com essas frases prontas. Para com isso, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. O segredo, tá bom? Pode ser um grande aliado seu. Não se torne refém das suas palavras. Se torne exatamente um exemplo das tuas ações.